E aí galerinha e hoje a gente vai fazer o que pai a gente vai em busca do frost que a gente ainda não conseguiu A gente tentou na live pessoal, mas a gente não conseguiu, mas acho que nesse vídeo a gente consegue, se a gente não conseguir vamos fazer uma série, uma série em busca do frost É porque pra quem não viu o vídeo de ontem, quase que a gente, nem era pra isso, era o vídeo de trocando a porção, mas quase que a gente consegue um frost, aí agora a gente quer o frost E neon hein pessoal, quase, e o outro também a gente quase conseguiu também, mas as pessoas não trocam Mas hoje eu vou deixando o seu like, se inscreve aqui no canal, aperta o sininho das notificações e compartilha pra todo mundo Isso, que agora é rumo às 4K e a gente tá muito perto, muito obrigada, tudo graças a vocês, então super beijo pra todo mundo que tá aqui Pai, antes da gente fazer o primeiro desafio, eu vou mandar um beijinho aqui né pai? É isso aí, que hoje tem bastante inscrito aí Isso, um beijo pra Luísa Gamer, um beijo pra Isabela Mind Girl, 19, um beijo pra Júlia, um beijo pra Manu Game, um beijo pro meu pai também né pai, você merece um beijo Então deixa eu ver aqui também quem tá aqui, e um beijo pra todo mundo que tá aqui com a gente, bora lá começar Pai, mas e qual é o desafio de hoje? Acho que eu tive uma ideia Então fale Antes de eu falar, todo mundo vai ter que escrever lá nos comentários Hashtag LoloKids Roblox E aí então bora começar né pai? Vambora O desafio vai ser então assim, a gente vai ter que sair da minha casa Vai ter que descer as escadas até lá fora É isso aí Acho que vai dar tempo Até sair na porta principal Sim, porque a nossa casa está muito grande Então bora lá pai? Vambora Então vamos lá Três Calma Vamos, vamos Três, dois, um e já Bora lá Ô pai Vamos lá, deixa eu ver Pessoal aqui, eu e os inscritos estamos fazendo pessoal Que eu deixo liberado pra todo mundo Então pessoal, você conseguiu deixar o like e hashtag LoloKids Roblox Esse desafio foi, olha não foi fácil não, que eu sei E se você conseguiu, põe aí hashtag eu consegui Então bora lá gente Pai, então vamos em busca desse shadow Se for um shadow, não, um frost não, já tá Pai, você tá indo Eu tô vendo essa casa aqui que eu não tinha visto ainda não Eu tenho pai, essa casinha aqui ó Eu tinha comprado, só que eu, 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 sério gente Eu não gostei Não Não vou vender não, gente Olha aqui gente Essa aqui é legalzinha, só que não Eu preferi, eu prefiro a nossa, né gente A LoloKids aqui Então vamos lá gente Então vamos lá, vamos O assunto não é esse, mas bora lá gente Ih, eu vou andando mesmo, já tá aqui do lado Tá aqui do lado o túnel Vai, meu Deus Vamos ver como é que tá ali, se tem a galera que tá querendo trocar ou não Pai, eu vou tirar o chão, não sabe porquê? Ah, é, senão ninguém, só vão querer ele É, só vão querer ele, não vão ser, não vão fazer troca justa, né pai? Então bora lá Pai, sabia que eu posso ter um gatinho? Olha que fofo Eu troquei por um pinguim Esse aí tem que entrar 70 dias Isso, acho que é gente, não sei, tá? Esse daí dá pra oferecer Eita Ih gente, esse aqui não tem Olha, olha a Rivula Oficial, gente Super beijo pra você, Rivula Vamos lá, deixa eu ver Vou mandar aqui um beijo pra Rivula Pra Bruna Então bora lá E a Manu Game também que eu não mandei Ô pai, tem Uni Neon Tem Dragão Neon Tem Tartaruga Menos o Frost que a gente queria Ai meu Deus Será que ninguém tem aí escondido aí, irmão? Vou falar assim, é... Geralmente quem tem o Frost já coloca ele logo, né? Isso, verdade Vou botar em português mesmo, tá gente? Vamos lá Alguém tem Frost? Pelo amor de Deus, gente Vai que esse menino tem um Frost, né gente? Vai, vai, vai que vai Deixa eu ver aqui que não tem nada de valor Ai é, ai, ai, ai Ai é, ai, ai Eita, quase que eu atroferei aqui Eu vou tentar pra Rivula, gente Que ela tá impedindo Anos e anos Olha o carrão do meu pai Não tem o pet, mas tem o carro Verdade Ô pai, por enquanto nada, né? Tá fraco, né? Tava cheio, gente Quando a gente entrou Por isso que a gente sempre vê, né pai? Antes de começar os vídeos Mas Agora Sabe o que aconteceu? Ficou vazio Aí, ele aceitou, pessoal Vamos mudar o grifo neon Por esse One Bora lá Poxa, menino Que isso? Coisa feia Coisa feia Deu um negócio que vale cada um Gente, só pra vocês terem noção Que eu não tô mentindo Cada pet que eu dei ali Olha isso 600 robôs, pessoal 600 É muito dinheiro Então, bora lá Olha, pai Uma poção Vai que eu consigo E troco pelo Prost Aí eu dou duas poções É, duas poções Pode ser Vamos ver Vamos lá Meu Deus, gente Olha o Shadow Dragon Pessoal Vocês querem que a gente faça um vídeo Trocando esse gato aqui Que monta, gente Que tal? Põe aí nos comentários, hein? Vamos lá Ela aceitou Ipi Não vai ter mais gato que o Munga pra fazer isso Não, porque eu tô quase, olha, pai Ah, é, tu já tá quase lá Falta mais 17 dias, né? São 70? Então falta pouquinho, gente Acho que é Não sei, gente Mas agora conseguimos a porção Ah, tá bom, vai Porque vai que a gente consegue trocar É Por algo até melhor, gente Porque a gente ganha de graça só entrando E eu tenho outro aqui, pai A gente troca, entendeu? Por isso mesmo que eu dei Ah, eu também dei É, vamos tentar Que agora a gente junta as duas porções, né? E mais um Mais alguma coisa aí Vai que sai aí Vai, o frágil de Neon Corre, 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 corre Ah, não vai querer o Neon, não Se fosse o comum até Meu Deus, gente Pera, tem que ser desesperada mesmo, gente Vamos lá Ah, bota uma oferta boa aí Vou botar, vou botar Cadê o meu Neon? Ué Ah, tá aqui, gente Que susto O Neon, vamos ver Que susto A poção e mais um Será que vai? Ah, eu não queria dar, pai É muita coisa Não, menina Não, aquela flor O Neon Não, aquela flor, nega Vai, manda pra ela Por isso que ela não tá aceitando Mandaram um pedido aqui pra mim Mas não tem Moça Moça, menina Ah, ela saiu Ah Sabia Sabia Sabia, 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 sabia Sabia Opa, tem outro flor Opa, tem outro flor Tem outro flor aí, ó Esse não é Neon Cadê, cadê Aqui, aqui, ó Ai, acorde Pera, 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 pera Pera, 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 pera Eu até rejeitei uma troca Que eu tava excelente ali Ai Ela aceitou, pai Ai, não botou o frosho Ai, não, mas o que que eu ponho, senhor Ai, botou o frosho Vai Ah Não Despera Espera, espera Você botar a arara? Vou botar aqui Não Please Please Ai, gente Por que ninguém troca nossas ofertas É tão boa Se eu tivesse, sério, o frosho Eu ia trocar Calma aí, vamos ver Por favor Por favor Eu não tenho nada Põe o carro Não, por isso aqui não Pai, isso é de Robux Eu sei, mas eu não quero Ah, ela não foi Deixa eu ver aqui, ó É Aqui E aqui Vai, por favor, moça Por favor, moça Por favor, moça Gente, rodearam Ela tá igual a gente Quando tava com o Frost No vídeo do Frost O Frost não O Shadow Tem um vídeo aí Pra quem não viu A gente tentando trocar o Shadow também Ela é exatamente assim Quando a gente coloca o Shadow Pessoal Não dá um Ah, ela falou que não é justo A poção Entendeu Tá, vou botar assim Ai meu Deus Isso é muita coisa pro Frost Eu não tô entendendo o que eu tô falando Eu não tô entendendo o que eu tô falando Não é justo O que é Eu não entendi, gente Opa, então é melhor a gente ir pra outro serve Porque esse aqui, meu Deus do céu, gente Esse serve aqui tá fraco Nossa, eu não tô entendendo nada Nada Vamos ser em busca Assim Em busca do Frost, Dragon e da Arara Então vamos lá Gente, olha o nome da Arara É uma unha E a cara assim, ó, gente É, esse serve tá muito ruim É, gente Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Então, pessoal Agora a gente vai pra outro serve E a gente já volta com vocês Já Então, pessoal A gente voltou aqui E bora lá A gente entrou aqui com outro serve gringo Né, pai É, porque aqui ele tava muito fraco Tava muito fraco Mas eu não vi nada ainda A gente é A gente entrou aqui Mas também não tem nada demais nesse aqui Eu vou botar o Shadow Vai que eles põem o Frost É, é Quem tiver vai querer botar Gente, nunca foi tão difícil pegar um Frost Pai, eu já consegui mais que cinco Frost No jogo E eu nunca foi tão difícil conseguir ele É, agora só o que eu tô querendo Só quem tá querendo Vamos lá Um dragão Um unicórnio Uma coruja Queimanta Mandaram pedido pra mim aqui Vamos ver Tá trocando já Bora lá Bora lá Tô vendo nada de Frost aqui Tava uma confusão Não tô nem conseguindo ver os pets aqui direito Vamos, gente Um bate-trego Hum, é legal por isso Pai Já sei Fala A gente pode tentar trocar Peraí Calma aí, gente Pai, uma 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 Meu pai tá um susto aqui, gente Peraí Tu tem Tu tem três, né Isso É, se pegar essa daí Upa Ai, depois eu vou botar mais uma E eu vou fazer neon Não Gente, isso mesmo Vem quatro caras Tu não tem que botar mais Mais um pet aí Ai, pai Mas eu não sei lá É, mas aí Vamos trocar Ai Não sei, gente Peraí Esse também tá meio fraco Dá pra ver que tá Vamos lá, gente Vamos tentar E se você tem o Frost aqui no canal No canal, ó Se você tem o Frost aí no No jogo Põe nos comentários Até agora Vamos lá Só vimos os dois Frost, né É Ai, gente A gente só viu dois Frost e as pessoas Não É, dois Frost Isso mesmo Eita, olha isso, pai Um neon e um normal Ai, meu Deus E agora, gente E agora, pai É, no ruim, no ruim A gente conseguiu uma porção de voar Pelo menos, né, gente Mas o legal que a gente tá aqui pra fazer Não é só o Frost, né A gente tá tentando trocar o que a gente puder aqui no jogo É, o que for de vantagem Não é só o Frost e nem a rara, tá, gente A gente pode quiser Se a gente quiser Aqui, eu acredito que você vai chegar nos 4K Muito obrigada Um super beijo Então, vamos lá Deixa eu... Pai, já sei que eu não ponho a porção Vai que alguém troca a porção de montar Quer de voar? Ah, montou o Frost? Acho que não Não, pro Frost não Vai que a gente consegue alguma coisa pra dar pelo Frost, entendeu? Vamos lá, gente Vamos, vamos, vamos Vamos lá Ah, vamos, vamos Gente, um salto que monta e voa Não, obrigada Obrigada Vai, gente Eu já até sentei aqui esperando esse Frost Cadê, pai? Pai, que que é isso, pai? Já tô até sentado aqui esperando o Frost, tá Eu e um... Eu e um petzinho aqui, ó, coitado Tô me apoiando em cima do pet O senhor foi ele E não é meu, não É, não? Não Meu Deus, hein, pai Tô apoiado aqui em cima dele Triste toda a vida Porque não consegui meu Frost ainda Coitado do meu pai, gente Coitado Gente, isso não é pra chamar atenção não, tá, gente? É só pra dizer Vamos lá, vamos lá Vou falar aqui de novo Gente, é tão chato ficar mudando de server É sério Vamos dar uma... Vamos dar uma força aqui pra esse server, né, gente? Bora lá, já vai deixando o seu like E aqui, vamos lá Agora os 4K, gente Chama a galera, compartilha É isso aí, tá muito perto, galerinha Então, vamos lá, pessoal E também temos a nossa rede social Que é o Instagram, gente É LoloKids Oficial, né, pai? É isso aí A gente tá gravando o vídeo aqui agora Aí vamos postar amanhã De repente até chegou nos 4K Quando você estiver vendo o vídeo, de repente já chegou Verdade Porque tá bem perto Isso, gente E a gente tá gravando aqui agora Ó, tô pulando na cabeça de todo mundo aqui, pai Tô tentando trocar aqui Mas acho que ninguém trocou Ninguém mandou trade Vamos lá, deixa eu ver Aqui, gente Um neon, pai Vou trocar pelo grifão A porção de montar Não tá com nada A gente fez o vídeo ontem Ninguém nem Se eu montar a porção de voo agora Vocês vão ver como vai pedir Tá, vai mais fácil Colocar uma maçã Do que uma porção de voo Né, gente? Gente, mandaram vários desafios aqui A gente vai fazer, tá? Se vocês quiserem A gente pode fazer Manda desafios aí no comentário Que a gente faz aqui na Adopted Trade Opa, mandaram tudo Essas coisinhas Vai, pai Mas eu não tenho errado Sorte, sorte, sorte Vamos ver que bom Eu só tenho carro E ninguém quer É um ovo Um ovo? Ah, não Ovo não pode ser que não Vou rejeitar Pode ser que não É uma coisa boa Pode ser que não É, então não adianta Por isso que eu não troco, gente Ô, gente Então Eita, peraí, pessoal Calma aí Vou acabar o vídeo agora É a última, é a última Ó Vamos lá, gente Ela vai tirar Sabia Eita, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo E a próxima série Vamos tentar ir em busca de novo É, porque não foi dessa vez, hein A gente vai continuar A gente não vai desistir, não Vamos continuar Tchau, pessoal Tchau, galerinha Tchau, galerinha